Grandes jogos estão a caminho para Playstation Plus de Playstation 4. Confira a lista! Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake carrying on the city of active These sealer rats appear to call themselves Avalanche Cerf. Você pode ter isso, por salvar minha vida. Você acha que ele é um Keeper? Oh, my God. Você tem que olhar a maior imagem aqui. Nada de lutar por nunca foi sem sacrifício. Help me! Arlene. Você foi uma boa garota. Eu entendi que você está tendo um segundo pensamento. Eu sei que nós temos que pensar grande se nós vamos fazer uma diferença. Mas não é assim. Eu só... Eu me sinto muito. Eu me sinto muito. Minha turnê. Get going. Chico. Got you now. Han! Você não é real, você é Cloud. Eu tenho um favor para perguntar de você. Vá, você tem que ir. Você tem que viver. Você batalha! Remnant from the Ashes Remnant from the Ashes Remnant from the Ashes O que você tem, tem mais. Você que faz pensar, não vai. Prepare to fight the root of all evil. Maquete. I'd like to introduce a game that we've been working on for the past few years called Maquete. It's a first-person puzzle game set in a world that is nested inside of itself recursively. The player will use these nested recursive worlds to solve a completely unique set of puzzles. Let me show you how this works. Here you can see this big castle, an ornate dome over here, and these towers. The orange cube is blocking our way to the towers. I can't pick it up or move it because it's too big and heavy. But if we go inside this dome, you'll see we have a smaller version of the same world. You can see a smaller castle, ornate dome, towers, and a smaller version of the cube. An exact copy of the larger world is nested inside of the small world. Because this cube is much smaller, we can pick it up and move it around. And when we do that, we can see it gets moved in the regular-sized world as well. Now that we have moved the large cube out of the way, we can access that area of the game. Anything that we do in the small world is reflected in the regular world around us. There are a lot of exciting implications to this. It's running in real time, so if we drop the cube here, you can actually see the larger version moving in the regular world. And if you look very closely in the background, you can see another, even larger cube moving in a larger world out there. We have a simulation on all these levels of recursion. That was a simple example, but we can do some really cool stuff in unexpected ways using recursion. Here we have a key that we can use to open this door. Once we get inside, we see we have a gap too large to cross by jumping. Maquette asks you to think about new ways to use ordinary objects. In this case, the solution is to take this key, which is tiny, and bring it into the maquette. By placing it across the gap, it can be used as a full-sized bridge in the regular-sized world. We can also take that same key, make it larger, place it on the wall, and now use it as a ramp to get out of the regular-sized world into an even larger world. The game will take you to these worlds and beyond to a larger world where tiny cracks in walls become doorways to enter new areas. These puzzles lead the player through a love story about two people growing together. You will explore the scale of everyday problems in a modern relationship where sometimes the smallest of issues can become insurmountable obstacles. And that's Maquette, a totally unique puzzle experience. We're really excited for you to play this on PlayStation 5 as well as PlayStation 4. planet Earth. I'm Eva Tyson, and joining me is one of my colleagues, Dr. Grant Moon. Hi. O nosso navio está aqui para analisar uma espécie de espécie de radiación. Mas o que faz esta radiación tão especial é que não tem uma source discernible. Espera. Oh meu Deus. Não! Brace for impact. Brace for impact. Brace for impact. Location unknown. Este planeta é quase 800,000 anos de idade. Nós estamos no meio do o mais fascinante científico em histórias. Você está vendo isso? É alien. Como você acha que está aqui? Um pouco mais do que nós. Isso pode significar uma de duas coisas. Either whatever was on it is dead by now, or... O que? Eles tiveram tempo para breed. Então, vamos lá fora de aqui. Oh meu Deus! É a luz! Eu estou esperando por você. Há um tempo muito tempo. Você sabe quem eu sou? É um mundo mais, mais, mais... O que você achou dessa notícia? Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para receber notícias quentinhas todos os dias. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto